Olá, eu sou Luciano Bonfante, sou psicólogo, membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e estou aqui para convidar vocês para o próximo Cinema em Psicanálise que acontece no dia 26 de outubro. O filme que eu vou comentar é O Estranho que Nós Amamos, com o roteiro e direção de Sofia Coppola. A história se passa durante a Guerra Civil Americana, num casarão que servia de orfanato, onde vivem seis mulheres. Um dia, uma delas, na verdade uma menina de 13 anos, sai para colher cogumelos e encontra um soldado ferido. Ele então é levado para dentro da casa para receber cuidados. Mas a permanência desse homem na casa começa a gerar tensões entre essas personagens. Tensões sexuais, tensões de vida, de morte, tensões entre homem e mulher. E isso tudo vai acarretar consequências na vida dessas pessoas. Isso tudo vai servir então para a nossa discussão que ocorre depois da exibição do filme. O ponto de partida que eu escolhi é justamente o título brasileiro que fala de amor e do título original que fala de sedução. E também aquilo que a plateia puder levar no momento para colaborar para a nossa discussão. Então, eu aguardo vocês no dia 26 de outubro, às 19h30, na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, na rua Bernardino de Campos, número 1000. Até lá!